Ok pessoal, agora aqui é outono, então estou indo aqui para uma casa, vou filmar aqui essa estrada para vocês verem como que está lindo aqui, a Nova Inglaterra, New England Enjoy it Se inscreva no canal. 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 USA loves this award-winning comedy so much, they're showing it five nights a week. For more, visit usanetwork.com. Modern Family, five nights a week on USA Network. Comedy's welcome. You're on air with Ryan Seacrest. See you then. Bye. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL